Ah, eu não queria essa última imagem. Não queria essa última imagem, é ótimo. Agora, olha, deixa eu falar com você que tá assistindo a gente. Você sabe que o Dia das Crianças tá chegando, né? E a Pontal, claro, que traz sempre pra gente uma super promoção. E Claudinha Spinelli mostra agora pra gente. Olha lá. E olha só, com o Dia das Crianças chegando, tem promoção imperdível na Pontal Calçados. Mamãe que tá assistindo, vovó, titia, vem agora pra uma das lojas. Fazendo compras na linha infantil e compras acima de R$ 59,99, ganha um pirulito gigante psicodélico. E tem preços imperdíveis, chega perto. Sandalinhas muito fofas por apenas R$ 29,99. E tem promoção com brinde. Olha só que bacana. Comprou sandália do Homem-Aranha, ganha o relógio. Comprou sandália Jolie, ganha tiara. Comprou sandália da Moranguinho, ganha o vai-vem. E na compra de qualquer produto da linha de personagens da Grindene, ganha a tua linha mágica de personagens. Molhou, a tua linha cresce. Só que é claro que a mamãe, titia e vovó que vierem pra uma das lojas vão aproveitar com certeza a lançamento da coleção Cores e Sonhos. Cores lindas, modernas e é claro, super antenadas com a tendência de primavera e verão. Snickers, que é o tênis de salto alto que a mulher fica ao máximo, tem promoção. Por apenas R$ 119,99. E é muito fácil você comprar. Você já pode fazer na hora o seu Pontal Card, que você paga em até 10 vezes fixas. São mais de 40 lojas. Você tem em São Paulo, no ABC, Baixada Santista, tem Campinas, Mauá, Osasco, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Não tá ao máximo? Vem agora pra uma das lojas Pontal. Aproveite. Aproveite, porque na Pontal sempre tem novidade, preço baixo e facilidade no pagamento, você viu? Em até 10 vezes fixas no seu cartão Pontal. Ligue agora 0800 17 23 55 pra você saber onde tem uma loja Pontal mais próxima a você. Ou aproveite o site também. Site Loja Virtual. Pontal.com.br. Pontal. Mais moda pra você. Aproveite, você vai adorar. Os preços são bem baixinhos, viu? Eu vou adorar.